muito boa noite meus cachorreiros espero que vocês estejam todos bem galera vem chegando aí aos pouquinhos e aí tudo bom gente beleza show de bola começando aqui mais uma live para quem tá dentro do 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 sempre esqueço né do grupo do do instagram a maratona do cão ideal sejam todos muito bem vindos para quem ainda não está e quiser participar ao final dessa live me manda um direct que eu vou te mandar o link para você participar da maratona do cão ideal tá nós chegamos aqui hoje nesse exato momento a nossa sétima live tá é a sétima desde o dia 14 14 15 16 17 18 19 tá chegamos aqui na nossa sétima live a gente fez 14 15 16 17 18 aí 21 22 beleza chegamos na nossa sétima live e eu tô muito feliz em ter vocês aqui desde a primeira até agora tá quem chegou agora já fala aí rafa cheguei agora tô meio perdido já vou explicar para vocês o que que tá acontecendo quem já chegou faz tempo sejam muito bem vindos para quem já é meu aluno já sabe que tem que fazer toda vez que você entra numa live minha e você é meu aluno você já participa você já sabe que tá acontecendo você já tá no bolo coloca nossa hashtag aí o nosso impacto tá se você chegou agora e você tá no grupo de whatsapp da maratona negócio é o seguinte gente para quem tá no rei para quem tá perdidão tá rolando uma semana na verdade do dia 14 ao dia 25 agora de natal dia 25 dia de natal tá rolando uma semana de entrega de muito conteúdo na hora de duas semanas de entrega de muito conteúdo tá é o que que é esse muito conteúdo foram sete lives mais três atendimentos mas um monte de conteúdo que a gente tá soltando dentro desse grupo no whatsapp e o grupo do whatsapp tá esquentando você para o dia 25 então nós estamos eu tô dando conteúdo totalmente gratuito para vocês tá dia 14 que vai até o dia 25 e no dia 25 eu vou abrir a última turma né na verdade a turma de natal do manual do que é o ideal com um super bônus exclusivo especial que vai dar um baita desconto para vocês aí tá bom então se você já me acompanha muito tempo gostaria de entrar no manual do que é o ideal cara não perde essa chance mas ó é uma oferta exclusiva para quem estiver dentro do grupo dos grupos de whatsapp que a gente preparou para essa oportunidade de natal a última turma na verdade a turma de natal desse ano beleza galera e a gente já falou deixa eu abrir a nossa página aqui para quem tá dentro do para quem tá dentro do grupo né do grupo do whatsapp a gente falou no na live 1 tá sobre adestramento e comportamento na live 2 a gente falou a importância da alimentação no treinamento na live 3 a gente falou não se corrige o que não se ensina na live 4 a gente falou como que o brinquedo influencia no comportamento do seu cachorro na live 5 a gente falou a importância do cão independente e na live 6 ontem rolou uma votação aqui vocês escolheram socialização a gente falou sobre socialização hoje que é a live 7 eu vou fazer uma live com um tema sobre medo mas eu não vou fazer nada é programado né então eu não vou fazer tipo o que é o que fazer eu vou ajudar vocês que estão com esse problema que tem esse negócio meu cachorro tem medo meu cachorro tem medo o meu cachorro tem medo isso meu cachorro tem medo daquilo o que que eu faço como é que eu faço que eu devo fazer o porquê o porquê o porquê aquilo porquê aquilo aquilo outro e principalmente a gente vai falar sobre agora no final do ano que acontece muito os cães morrem de medo de fogos de barulho de chuva na época de verão a época de chuvas fortes com muito trovão com muito raio com às vezes chuva de granizo e etc tá bom então a gente vai falar sobre medo toda vez que eu falar alguma coisa que pra vocês em algum momento pra você que tá me assistindo em algum momento fez algum sentido a gente tem uma sacada aqui uma uma parada pra você que é novo aqui sempre que eu falar alguma coisa pra você fez algum sentido você vai sentar o dedo no coração então vai fazer uma chuva de coração aqui pra mim faz um teste aí senta o dedo no coração e nessa chuva de coração eu sei que eu falei alguma coisa que pra você fez sentido então sempre que você você vê uma chuva de coração subindo aí é porque eu falei alguma coisa pra alguma pessoa pra alguém pra você que tá assistindo e essa chuva valeu aí a chuva de coração e essa chuva de coração fez sentido nisso que eu falei pra você tá bom então sempre que rolar isso aí sempre que você vê essa chuva de coração aí é porque em algum momento foi falado algo que fazia ou que fez ou que faz ou que fará sentido pra aquela pessoa pra que ela aplique logo nos cachorros dela gente uma das coisas que eu deixei bem claro durante todas as lives é o seguinte lives de conteúdo de mais ou menos 30 minutinhos e depois a gente já fica naquele bate-papo naquela resenha aqui só que a intenção é vocês saírem da live e vocês aplicarem tá todos os conteúdos que foram dados foram totalmente aplicáveis lá já logo no mesmo dia tá quando a gente fala sobre a importância do cão independente é a live de socialização ontem deu pra aplicar muita coisa já saindo da live já de aplicar é a influência do brinquedo já tinha cara um monte de coisa que vocês já podiam ter mudado que vocês que muito a galera que tava assistindo já mudou tá aqui ó não se corrige o que não se ensina a galera já começou a entender já foi aplicar bastante coisa a importância da alimentação no treinamento muita gente ó eu posso falar uma das talvez das principais coisas sobre adestramento comportamento uma das principais um dos principais temas antes da gente fazer qualquer coisa é entender a regularização alimentar do nosso cachorro tá tudo bem nosso cachorro tá comendo bem nosso cachorro tá se alimentando certo ou não tem comida vontade não tem o que que eu preciso fazer esse é o ponto inicial porque a gente vai trabalhar com muito reforço positivo e muito do reforço positivo ele está ligado a comida né nosso cachorro gosta muito de comida maioria dos cantos se o seu cachorro é aquele cachorro que você fala assim e rafa não gosta de comida tem coisa errada aí tá que naturalmente todos os cães precisam e devem gostar de o cachorro trabalha pra comer né né é igual a gente né a gente trabalha pra ter salário né pra ter um salário pagar as contas tal não sei o que não sei o que lá mas no fundo no fundo no fundo a gente trabalha pra comprar comida pra botar comida na mesa pra gente comer se a gente pensar bem e assim também acontece com o nosso cachorro se pensar bem no fundo ah mas meu cachorro gosta de brinquedo sim gosta de brinquedo porque gosta de brinquedo porque o brinquedo é o estímulo de caça a gente falou sobre isso né na maratona e o estímulo de caça leva o cão lá depois depois que ele caça ele quero ver se vocês aprenderam depois que o cachorro depois que o opa depois que o cachorro caça ele pergunta escreve aí galera depois que o cachorro caça ele responde aí pra mim tá bom e é isso que acontece tá bom então galera é só tem a voz aí faça aí façam as suas perguntas isso boa noite depois que o cachorro caça ele come tá naturalmente beleza gente é então vamos lá o que que a gente vai falar sobre hoje a gente vai falar deixa eu pegar meu pra quem tava nas lives boa mas esse aí não conta pra ninguém não hein velho desse esse aí é essas essas três quatro letrinhas de c c d isso é nosso em velho conta para ninguém de c c d isso é nosso tá bom quem entrar no dia 25 nova turma né vai descobrir o que que é mas isso aí bico calado tá guarda no potinho e vamos que vamos beleza galera quando a gente fala vamos vamos lá pro nosso tema vamos lá pro nosso tema quando a gente fala sobre medo medo né o que que é o medo logo que a gente fala sobre medo já vem um milhão de coisas na cabeça de vocês meu cachorro tem medo disso meu cachorro tem medo daquilo meu cachorro tem medo daquilo outro ou meu cachorro só tem medo disso ou meu cachorro então escreve pra mim aí é o que que acontece ou se o seu cachorro tem medo e do que que ele tem medo lembrando gente eu tenho um problema muito sério com o tico e o teco então se vocês escreverem textos muito grandes eu não consigo dar conteúdo falar sobre falar do tico falar da conteúdo lei e interagir com vocês eu tico e eu teco aqui da da pane tá então tem que os dois tem que trabalhar juntos né começam a brigar o tico com o teco e aí eu não consigo funcionar não vai direito negócio tá mas então quando a gente fala sobre medo a gente já começa porque que o meu cachorro tem medo essa é a primeira pergunta que eu preciso fazer falar para perguntar para vocês você tem noção do porquê que o seu cachorro possa ter medo talvez essa é a primeira pergunta que vocês devem fazer para vocês mesmos mesmos porque muito dos problemas o medo vamos lá vamos fazer uma linha aqui ó o medo ele é um sintoma beleza o medo ele é no nosso problema aqui no que a gente tá falando que a gente vai falar que isso hoje o medo ele é um sintoma então se o seu cachorro tem medo de alguma coisa esse é um sintoma qual que é o sintoma dele sintoma de medo beleza agora a gente precisa entender que esse sintoma não dá para ser tratado vamos pensar como sintoma o sintoma de medo não dá para ser tratado com neosaldina tá bom então vamos lá porquê que esse cachorro tem medo e aí a pergunta onde entra qual é a causa a gente vai encontrar a causa qual é a causa que nem ó é a sofia que já escreveu aqui socialização não deu certo no início então ó e antes ela tinha escrito o meu cachorro tem medo o meu cachorro tem medo se eu não me engano tá de criança tem medo de criança tem medo de criança aí ela trouxe o sintoma para gente e aí agora eu fiz uma pergunta e ela respondeu a pergunta qual é a causa aí ela escreveu escreveu né é socialização não deu certo no início então provavelmente provavelmente esse cachorro tem medo de criança porque o sintoma dele é o medo e a causa desse medo foi um processo de socialização feito errado ou um processo de socialização que não foi assimilado da melhor maneira possível que não foi entendido pelo cão da melhor maneira possível então naturalmente esse cachorro ele tem medo ele começa a ter medo e aí ele pode abrir outros tipos de comportamento o medo ele é um comportamento que ele pode trazer outros então seu cachorro pode ter reatividade porque ele tem medo e aí adianta a gente tratar a reatividade sem que a gente trate o medo dele sem que a gente ensine a ele que ele não precisa ter medo então conseguem entender que o medo ou vamos lá que rolou reatividade ontem né pessoal falou fala de reatividade reatividade é um tema muito complexo muito complexo mas se a gente se a gente tem um cachorro que tem medo vamos lá o meu cachorro tem medo rafa beleza e ele entra em reatividade não adianta eu tratar a reatividade se eu não tratar o medo se eu não trato são coisas completamente diferentes aí foi o que ela descreveu aqui como diferenciar o medo de reatividade às vezes o seu cão tem reatividade porque ele tem medo se eu não trato o medo eu não resolvo a reatividade e como e aí vamos lá algumas coisas que são bem importantes de falar sobre o medo o medo ele pode ser um comportamento adquirido tá então ele foi adquirido como que se adquire é ou não foi boa ou quem tá aí porra paulão ou não foi feito um processo de socialização e sensibilização correto totalmente adicionou né paulão obrigado amigo quem não sabe o paulo é um dos melhores treinadores do brasil um dos melhores adicionadores do brasil eu tenho a honra de ter esse cara na minha live aqui cara bom demais hehehehe meu amigo amigo do buscapete o espetor bugiganga do buscapete é o cara que faz os drones levantar o cara que faz as peripersa maluca lá que cria os usar impressão 3d que faz o cara manja dos negócios e treina cachorro como ninguém né fala aí paulão e adicionou aqui pra gente um tema legal né falou sobre o tema legal falou sobre o tema legal tá então gente uma das coisas principais vamos lá voltando uma das coisas principais o que que é o medo o medo pode ser adquirido então ah eu tenho um cachorro que ele nunca teve medo que ele nunca nunca aconteceu nada com ele tava ele nunca não tinha medo de fogos não tinha medo de barulho não tinha medo de bomba não tinha medo de criança não tinha medo de nada só que em um determinado momento aconteceu alguma coisa e aí esse cachorro começou a ter medo o que que aconteceu alguma coisa sei lá estourou fogos ou então passou um animal com aquelas motos barulheitas e fez aquele barulho estourou enquanto você tava passeando com ele e aquilo lá gerou uma associação trouxe pra ele uma memorização trouxe algo pra ele que começou a desencadear o comportamento de medo e aí quando a gente fala sobre o comportamento sobre o comportamento de medo ele tem ele foi adquirido e aí o grande problema do medo é que ele é sempre potencializado e ele e o cachorro aprende a evoluir o medo vamos lá então a gente vai falar sobre três coisas aqui o medo ele pode ser adquirido então aconteceu um fato e ele foi adquirido aconteceu alguma coisa e o cachorro adquiriu aquele comportamento de medo e aí você foi lá e potencializou aquele medo como que você potencializa aquele medo quando você tenta pega no colinho vem aqui meu amorzão não fica com medo ou então é ah filho não precisa ter medo a mamãe tá aqui quando você tenta de alguma forma trazer um afago fazer isso fazer aquilo pra resolver aquele comportamento de medo pra não deixar vamos falar entre aspas tá não deixar ou não ensinar o seu cachorro a enfrentar o próprio medo ou o medo que ele teve e ele adquiriu e aí esse cachorro aprende com você uma nova situação opa se eu demonstro esse comportamento aí vamos linkar qual foi o comportamento comportamento de medo se eu demonstro esse comportamento essa pessoa que está o meu dono meu tutor meu pai minha mãe sei lá o nome que vocês se titulam aí pros cães de vocês mas o seu cachorro entende da seguinte maneira se eu demonstro esse comportamento de medo e essa pessoa que antes quando acontecia esse esse fato esse processo esse barulho vamos falar que ele tem medo de barulho e antes quando acontecia esse processo esse problema esse barulho essa pessoa essa pessoa não falava comigo e agora quando eu demonstro o comportamento de medo ela volta e ela fala comigo encontrei a chave a chave da atenção o que que vai acontecer então ó o medo foi adquirido o medo foi potencializado por você e o medo vai ser evoluído o que que vai ser evoluído ao invés daquele cachorro começar a demonstrar comportamentos de medo ou ele continuar demonstrando comportamentos de medo e a gente vai chamar de uma coisa linear né que é sempre se for somente o mesmo barulho o mesmo som etc tal não ele começa a demonstrar comportamentos de medo para outras ocasiões porque ele já entendeu que quando ele demonstra comportamentos de medo ele tem reforço ele tem atenção ele tem colinho ele tem chameguinho ele tem entenderam então quando a gente fala sobre o medo ah Rafa ah Rafa e agora no final do ano ah Rafa e agora no final do ano eu tava ouvindo sua conversa velho eu tava ouvindo eu ouvi exatamente sua conversa foi um telefone é mas tá quando a gente fala sobre esse sobre esse comportamento de medo a gente tem que ficar muito 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 atento a isso e aí a gente vai falar no final do ano né olha a cagada que a galera faz no final do ano final do ano gente por mais que a gente tá lá fazendo a campanha na internet né vamos fazer aquela campanha na internet não solte fogos não não sei o que não não sei o que lá gente tudo bem dá uma reduzida deu uma reduzida deu deu uma reduzida mas que nem ó vamos lá eu moro aqui em São Paulo próximo ao centro de São Paulo cara hoje já tinha uma galera soltando fogos tipo hoje mano hoje é dia 22 de dezembro você tá comemorando o que? né o que que você tá comemorando? dia 22 de dezembro o que que você tá comemorando? tá comemorando o que? tá soltando fogos por quê? então por mais que tenha esse negócio ah vamos abaixar não vai ter fogos fogos é proibido ah galera solta e gente é é muito difícil a gente falar sobre isso pelo seguinte existe uma indústria atrás disso tem gente que ganha muito dinheiro com fogos por isso que não para de ser produzido não tem jeito é tem grana na parada tá bom? então tirem da cabeça ah esse ano não vai ter fogos ah esse ano não vai ter fogos e aí começa né beleza bom vai ter fogos a gente sabe que vai ter fogos e vai ter fogos e o que que eu faço com o comportamento de medo do meu cachorro fogo aí aquela pessoa que sabe que o cachorro dela tem medo de fogos por quê? é um comportamento adquirido um comportamento que ele potencializou e um comportamento que teve uma evolução a pessoa já sabe disso que aquele cachorro tem medo de fogos o que que ela faz? ela passa o ano inteiro sem fazer nada sem fazer nada ela dá uma reclamada um dia aqui outro dia acolá quando é final de campeonato geralmente campeonatos estaduais e o final dos campeonatos do final do ano né que esse ano tá bem atípico mas geralmente campeonato brasileiro tá né e esses sem noção que solta fogos por qualquer coisa ah a pessoa dá aquela reclamada como não é constante né como não é por muito tempo como não é algo planejado né a pessoa ah meu Deus de novo potencializa reforça o comportamento do medo mas não faz mais nada continua somente naquele comportamento do medo e não evolui mais pra nada continua fazendo a mesma coisa errada continua potencializando aí o bonito a bonita chega no final do ano no dia 22 de dezembro e corre atrás do Rafa corre atrás do adestrador X corre atrás do adestrador Y corre atrás do comportamentalista corre atrás do veterinário corre atrás do pai de santo corre atrás dessas mandinga maluca que vocês acham que vai resolver problema de medo prende fogos e passou o ano inteiro sem fazer nada aí chega no dia 22 e quer uma solução milagrosa mágica pra noite do Réveillon e pra quando soltarem fogos a grande verdade gente é que ó não existe uma solução pra isso existem algumas coisas que vão amenizar mas real seu cachorro não vai ter medo não não vai acontecer algumas coisas que vão amenizar que podem amenizar então vamos falar algumas coisas que podem amenizar esse comportamento de medo do seu cachorro uma primeira e uma das coisas que eu acho mais principal pra tudo né uma das grandes importâncias disso que a gente consegue resolver ou na verdade começar a resolver tudo gasto de energia inicialmente gasto de energia gasto de energia gasto de energia o que que é gasto de energia bom gasto de energia um gasto de energia efetivo seu cachorro estar cansado vai te ajudar tá esse é o primeiro ponto que a gente pode utilizar aí como gasto de energia dois a geração de um ambiente agradável pra esse cão o que que é um ambiente agradável as vezes esse cachorro quando ele tem um comportamento de medo ele tende a se esconder ou ele tende a deitar embaixo do sofá ou ele tende a deitar embaixo da cama ou ele tende a entrar embaixo da pia da cozinha ou ele se esconde no banheiro cara se ele tá ali é porque ali é o lugar da casa pra ele que ele gosta ou que é mais confortável pra ele então deixa ele ficar ali se ele tá naquele ambiente se ele tá naquele lugar se ele escolheu ficar ali deixa ele ficar ali deixa ele ficar ali então beleza a gente falou gasto de energia ponto inicial número dois potencialização de ambiente né então vamos deixar ele ficar ali número três se você sabe que aquele ambiente é um ambiente bom então a gente vai chamar de zona de conforto como que a gente pode melhorar a zona de conforto pro nosso cão existe uma técnica né muito utilizada pra crianças né que se assemelha né que é a técnica do ruído branco não sei se vocês já ouviram falar técnica do ruído branco que que é o ruído branco ele é um barulho externo na verdade interno né um barulho interno dentro do ambiente alto que faça como se o cachorro estivesse numa bolha como se a criança estivesse numa bolha e aquilo não atrapalha barulhos externos ou seja barulhos externos não conseguem entrar e mudar o barulho interno tá é a técnica do ruído branco que eu aprendi com o Henrico e eu venho aplicando nos meus alunos ensinando os meus alunos a fazer e eles vêm tendo resultados tá então você vai adicionar o ruído branco rafa e o remédio o remédio que remédio remédio aí você tem que falar com veterinário veterinário vai te passar uma parada que vai dar uma acalmada no cachorro comigo é comportamento o remédio vai resolver não sei te dizer depende do cachorro agora uma coisa que vai te ajudar muito é o adaptil adaptil não vou explicar não vou falar muito sobre o que que é mas é um apaziguador tá é um apaziguador olfativo que tem o odor da mama da lactose do cão que traz um ambiente de conforto agora tudo isso uma vez no ano não vai resolver o seu problema esquece não vai resolver o seu problema não adianta eu vou fazer tudo isso só no dia 30 só no dia 31 pro dia primeiro vai resolver não não vai resolver e não adianta você falar ah mas o Rafa falou que se eu fizesse dava certo o Rafa falou que se você fizesse isso o ano inteiro dava certo no final do ano e quando eu falo o ano inteiro é tipo o dentista que fala pra vocês escovar os dentes três vezes por dia e não é todo mundo que escova é tipo o dentista que fala toda vez depois da sua alimentação você tem que passar fio dental acho que 1% da população faz isso toda vez depois de comer passar fio dental mas ele peca pelo excesso e a mesma coisa que eu faço com os meus alunos eu estou tratando vocês de uma live como se fossem meus alunos eu prefiro pecar pelo excesso e o excesso de cuidados e aí vem as paradas milagrosas e malucas bota bota como é que chama algodão no ouvido do seu cachorro que vai ajudar gente essa é uma essas coisas milagrosas que a galera inventa amarra faz aquela amarração doida lá que vai resolver seu cachorro vai se sentir abraçado por você como se ele estivesse abraçado por você gente a grande verdade quando você coloca o algodão no ouvido do seu cachorro uma se ele não tem uma sensibilização ao contato ele vai querer te morder se ele não gosta que você toca na orelha dele você não vai conseguir colocar e aí você acaba vai gerar um estresse maior logo vai aumentar cortisol você vai gerar estresse naquele cachorro você vai aumentar picos de cortisol níveis de cortisol durante o momento que aquele cachorro já está em pânico por quê? ele já está vendo a movimentação ele já está vendo aquela galera entrando na sua casa ele já está vendo ah mas está na pandemia não vai entrar ninguém na minha casa mas ele já está sentindo a movimentação uma outra coisa quando você coloca essa amarração a amarração ela vai dar certo? não porque você está colocando ela uma vez só na vida do cachorro então o que você está gerando? você está pareando uma associação ao que vai acontecer é como se você estivesse avisando antecipadamente para o seu cão ó daqui a pouco o couro vai comer de fogos vai comer o barulho vai pegar vai cantar daqui a pouco e aquele cachorro a partir do momento que ele que você coloca aquele negócio amarrado nele ele já liga aquele ciclo tipo fudeu vai começar a estourar tudo aqui vai cair o mundo e eu não sei o que eu vou fazer da minha vida ao invés de você ajudar o cachorro você está gerando uma ansiedade maior naquele cachorro está gerando um processo de ansiedade muito maior agora se você passou o ano fazendo o treinamento é uma coisa agora hoje ah não Rafa então vou começar hoje vai resolver? pode ser que ajude bastante mas resolver 100% não vai resolver 100% mas vai te ajudar bastante tá? nossa Rafa eu comecei e aí eu vou eu vou receber relatos de pessoas que começaram Rafa obrigado pela live de medo depois da live de medo eu consegui amenizar bastante mas 100% não acredito talvez se você conseguir uma resolução de 100% é porque esse seu cão talvez não tinha medo ou era só um só um uma coisinha simples mais básica mas um cachorro que tem medo mesmo não é de uma hora pra outra que você resolve do mesmo jeito que não é de uma hora pra outra que você resolve o comportamento de um cachorro né? que umas pessoas acham ah, é super fácil só você fazer isso ou então o cachorro se vira sozinho solta lá com os outros cachorros o cachorro se vira sozinho gente faz isso lá faz isso lá pra filhotes né? que nem a Ana Paula escreveu aqui peguei um filhote faz 4 meses pra filhote o quanto antes a gente começar o processo de sensibilização a barulhos melhor eu falei ontem na live de socialização sobre período social período social período sensível do cão que vai de de zero até 120 ou 150 dias dependendo do que ele já passou pra quem não assistiu a live de ontem perdeu o conteúdo de ontem não tá participando da Maratona do Cão Ideal não tá no grupo de WhatsApp eu recomendo muito que entre assim que acabar a live me manda um direct eu vou te enviar o link você entra pro grupo tá? e lá no grupo a gente tá liberando as lives elas estão todas em uma página só pra você clicar e assistir foi o que eu falei na live de ontem tá? então galera desencana do... 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 desencana quer usar? quer fazer? quer amarrar? fazer o negócio? amarração? faz o que eu falei gera um condicionamento no seu cachorro gera uma rotina nesses... hoje é 22... 23... 24... 5... 26... 27... 28... 29... 30... 31... cara... você tem 9 dias 9 dias 9 dias pra potencializar 9 dias 9 dias pra você conseguir alguma coisa com o seu cachorro 9 dias em 9 dias você provavelmente vai conseguir bastante coisa pegando essas diquinhas que eu tô dando aqui pra vocês tá? dicas básicas gasto de energia potencializar o ambiente e a zona de conforto a utilização do ruído branco e se possível usar também o adaptil quer usar? Rafa quero usar o... 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 o tecido beleza usa se você fizer isso várias vezes ao dia colocar tirar colocar tirar o seu cachorro vai associar aquilo com coisa boa tá? vai associar aquilo com algo legal com algo divertido com uma brincadeira tá? então pode usar vocês tem 9 dias até a virada do ano e durante esses dias vocês já vão ter já vão sentir já vai acontecer já vai rolar focos tá? agora uma das principais coisas que vocês tem que ficar ligado não são essas... essas dicas óbvio essas dicas vão potencializar e vão ajudar bastante mas vocês tem que ficar ligado no... o sintoma vocês já sabem vocês tem que descobrir qual é a causa do medo por que que esse medo acontece por que que ele é tão forte por que que isso tá acontecendo e aí você encaixa a peça do meio tá? a gente vai ter causa e o sintoma causa e o sintoma a peça do meio vocês tão vendo qual é a peça do meio? tão vendo? ó sou eu a peça do meio a peça do meio sou eu que vou te ajudar causa sintoma tem uma peça tem uma peça aqui no meio e essa peça do meio sou eu eu vou ajudar você a resolver essa parada tá bom? eu tô ajudando você a resolver essa parada só que uma das principais coisas você tem que sabendo a causa tendo a peça do meio você resolve o sintoma sabendo a causa tendo a peça do meio prazer você resolve o sintoma tá? é assim que a gente joga o jogo aqui é assim que eu aplico a metodologia que eu tenho ó eu recebi um e-mail recebi uma mensagem agora do pessoal do pessoal da edus da minha plataforma de pagamento putz 640 já passou por mim eu falei na live esses dias na live 2.500 2.500 2.500 2.500 e não sei quantas pessoas né? eu falei na live esses dias esse ano 648 novos alunos 648 novos alunos gente animal né? acabei de receber essa mensagem aqui do pessoal da edus muito louco tá? e muitos desses alunos entenderam esse processo do adquiriu do potencializar e do evoluiu como que a pessoa teve um comportamento que ela adquiriu como que aquele cachorro que tem que tem o medo adquiriu aquele medo ela entendeu isso como? ela sabe ela sabe a causa e a como que o cachorro adquiriu e aí o segundo ponto como que ela potencializou aquele comportamento aí ela descobre putz descobri que eu potencializei quando eu fiquei de mimimi de trico trico de nhaco nhaco de blá 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 né? ontem na live de socialização que eu falei as vezes a pessoa fala pega o petisquinho aí o cachorro tá louco pra pegar o outro pra pegar a outra pessoa lá tá louco tá louco aí a pessoa fala assim não faz o seguinte ó pega o petisco pega o petisco que eu vou te dar aqui e dá pro seu cachorro e dá pro meu cachorro na hora que ele chegar perto de você o que que você tá fazendo? você tá potencializando aquele comportamento inadequado de agressão de reatividade pensar sempre nisso uma das principais coisas que eu falo pra todos os meus alunos é o seguinte gente a melhor coisa do mundo pro seu cachorro tem que ser você aí beleza se a melhor coisa do mundo pro meu cachorro sou eu como é que eu vou dar o petisco pra outra pessoa que o meu cachorro não gosta dá pra ele e ele achar que aquilo é bom algo de errado não tá certo né se a melhor pessoa do mundo pro meu cachorro tem que ser eu eu vou estimular a outra pessoa a ele dar recompensa pro meu cachorro não nunca o cachorro é meu se meu cachorro tem uma situação com você eu vou resolver e não eu vou pedir ajuda pra você resolver comigo em alguns momentos a gente precisa de pessoas pra ajudar esse processo principalmente nesse processo de reatividade se for um caso extremo mas o reforço vem de mim eu pago meu cachorro por comportamentos e por ensinos e por educação que eu pedi pra ele que eu vou fazer com ele lá na frente lá na frente a gente pode ter um contato social mas o reforço master vem comigo o reforço o maior reforço do meu cachorro vem comigo o maior reforço do meu cachorro vem comigo ponto qual é o maior reforço do meu cachorro não sei cada cachorro tem o seu e aí o maior reforço do seu cachorro pode ser o que o Wayne tá falando aqui dormir no chão gelado cara o que que tem se o cachorro tá deitado ali é porque ele quer não existe essa o cachorro ai meu cachorro tem que dormir na caminha dele não o cachorro tem que dormir onde ele quiser se ele tá deitado no chão gelado é porque ele quer os meus cachorros amam tomar chuva velho é inacreditável é isso que ele ama tomar chuva cara começa a chover todo mundo se esconde ela fica lá parece uma sei lá o que para raio esperando nossa ela ama tomar chuva cara ama tomar chuva ama e cara beleza tudo bem se você tá ali tomando chuva é porque você quer estar ali o cachorro não faz nada que ele não queira a não ser que seja forçado a não ser que seja tranco a não ser que seja x y z mas se não o cachorro não faz nada que ele não quer tá por isso que a gente tem que potencializar para que ele faça as coisas que a gente quer se o seu cachorro básico tá se o seu cachorro está fazendo alguma coisa de errado é porque aquela coisa de errado para ele na visão dele ele quer é bom faz sentido para ele em algum momento aquilo fez sentido para ele se ele tá fazendo alguma coisa de errado é porque em algum momento aquilo fez sentido para ele se ele não está fazendo nada de errado se ele não tá fazendo nada de errado é porque ele não precisa fazer ele sabe que não tem sentido fazer coisas de errado porque você ensina as coisas que geram potência que geram alimento que geram brincadeiras que geram estimulação que geram experiências experiências quando eu falo de experiências qual experiências que vocês vão dar para os cães de vocês nesse final de ano muita gente não vai fazer nada vai continuar tudo igual tá o cachorro é total experiência quanto maior for as experiências dele com você mais ele gosta de você tá bom beleza galera então temos um tema matado aqui para vocês falamos ó vamos lá né como eu falo né eu gosto de anotar porque eu fico anotando aqui e aí depois a gente dá aquela repassada então ó a gente falou sobre medo tá sobre o medo a gente falou sobre uma das principais coisas que eu amo falar para vocês que é vocês sabem o sintoma agora qual é a causa então a gente primeiro descobre a causa no meio desse causa e sintoma existe uma peça e essa peça do meio vocês estão vendo ela aqui essa peça do meio sou eu que vou ajudar vocês a gente vai pegar a causa usar a peça do meio e resolver o sintoma a gente vai pegar a causa usar a peça do meio e resolver o sintoma tá bom e a gente e aí o que eu falei para vocês como prevenção o que o que que é o comportamento de medo ele é adquirido ele é potencializado e ele é evoluído então adquirido aconteceu alguma coisa potencializado você potencializou aquele comportamento que o seu cão teve sem querer a gente erra ninguém sabe tudo sobre tudo principalmente sobre o cachorro tem gente que não sabe nada e tem um cachorro não tem nada de errado em não saber nada né como eu sei que a Lety ela é confeiteira eu não manjo cara eu não sei um real de confeitaria se você pedir para eu fazer um bolo o máximo que eu vou fazer é um pedaço de massa e jogar na parede vai virar uma pedra aquilo eu não sei nada disso entende então a gente não sabe tudo sobre tudo e principalmente quando falar sobre o cachorro sobre o cachorro a gente tem que ter alguém para ajudar a gente tá então a gente falou sobre adquirido potencializado e evoluído o que que é o comportamento evoluído o seu cachorro não só tem medo de uma coisa ele pode ter medo de outras coisas ou ele aprende a ter comportamento de medo de outras coisas por quê? porque ele vai ter reforço por isso ele vai ter no final uma resposta ele tem uma resposta no final por isso tá e aí a gente falou algumas eu passei algumas dicas de como que vocês podem fazer para ajudar os cachorros de vocês passei quatro diquinhas que vocês em nove dias já podem usar começar a utilizar aí para ter uma amenizada aí no final do ano uma gasto de energia duas potencializar o ambiente três ruído branco quatro adaptil tá cinco enriquecimento ambiental mas isso treinado seis quer usar a faixa começa hoje que mais? que mais que a gente falou? a gente falou sobre isso né eu falei cinco e seis que eu não tinha falado antes enriquecimento ambiental e usar a faixa quer usar a faixa? pode usar a faixa quer usar o algodão? cuidado se o seu cachorro não tiver de sensibilização vai dar uma merda do capeta então não usa o algodão não sou não sou muito a favor do algodão não até porque tem gente que coloca o algodão aí passa o ano novo aí toma todas aí não sei o que aí esquece o algodão no ouvido do cachorro aí então melhor não tá a faixa não tem jeito você tá olhando pro cachorro você tá vendo a faixa não tem como você esquecer a faixa nele tá bom? o 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 então o meu conteúdo, o meu programa de aulas ele tá sempre aberto, se você quiser entrar agora, você vai lá na minha bio do Instagram você vai clicar e vai entrar, mas no dia 25 de dezembro eu vou abrir uma turma com uma oportunidade nova que eu nunca fiz antes, tá com um super bônus que eu vou dar pra vocês nesse presente de Natal aí assim como eu tô dando durante todo esse do dia 14 até o dia 25 esse monte de live de conteúdo pra vocês aí tá bom? Beleza? então basicamente é isso amanhã, ah, quer assistir as lives? As lives vão ficar disponíveis até o dia 25, quer participar do grupo? como que faz? acabando a live aqui, me manda um direct eu te mando o link você vai entrar em um dos grupos de WhatsApp e dentro desse grupo de WhatsApp a gente tá disponibilizando as lives só pra quem tá lá a live de hoje, ela vai ficar no ar só até eu conseguir tirar ela do ar até eu conseguir baixar ela jogar ela pro meu YouTube do YouTube a gente coloca numa página dessa página ela é disponibilizada pra vocês até o dia 25 e depois eu tiro o acesso tá bom galera? é isso beleza? algumas amanhãs, pra quem tá no grupo amanhã a gente já vai abrir maiores informações e aqui rolou uma pergunta legal que ela te falou não ter medos pode ser prejudicial? pode pode pensa numa coisa, ó isso é uma das coisas que eu aprendi com a dona Marcia quando eu vou lá quando eu vou lá fazer teste de filhotes com ela ela fala que ela gosta de filhotes não é que não é não é que não tem medo mas que tem receio durante os testes que a gente faz com os filhotes nos testes, né hoje todos os todos os cães que saem do canil do canil de onde veio a escane são testados por mim e por ela tá? e muitos deles pelos meus alunos também que fazem parte dos meus grupos de mentoria né os grupos de mentoria anual né o grupo de elite né então na última vez foram duas meninas que testaram os cães eu supervisionei a dona Marcia supervisionou mas a gente tem uma das um dos um dos exercícios de teste desses cães é um teste de é não é de medo como é que é que a gente fala? esqueci o nome contrário de medo como é que é galera? puta que pariu esqueci o nome ajuda aí contrário de medo é teste esqueci bom a gente faz esse teste e aí a gente vê se esse cachorro ele tá apto e aí muitos desses cachorros eles ficam meio receosos coragem teste de coragem né então a gente vê se esse cachorro ele não ele tem esse receio exatamente isso Vitão matou a charada velho por quê? se esse meu cachorro se esse cachorro se esse filhote é doidão eu não tenho medo de nada não é legal por quê? aparece uma cobra aparece uma aranha aparece um escorpião esse cachorro já sai botando a boca em tudo tipo os meus vira-latas malucos lá do sítio que enfiam a boca até em uriço até em né porque lá é uriço que fala né até em uriço então não é bom esses cachorros serem muito corajosos é bom esse cachorro tipo assim deixa eu ver o que é isso aí ele saber fazer essa análise né e outra quando você tem um cachorro que analisa se ele é tipo pular da ponte né peraí deixa eu ver tá tudo certo dá pra pular pular de bug jump né tá tudo certo tá tudo preso aqui tá tudo ok tá mesmo posso pular tá você tá analisando né beleza eu tô com medo eu tenho coragem eu tô com medo mas eu tenho coragem mas eu tô nesse nesse análise é posso pular mas você vai e pula então a gente gosta de cachorros que são assim né a gente testa testa os cães que são assim no teste a gente descobre cães que são assim que tem coragem mas também tem medo né precisa ser é exatamente isso que o Paulo falou precisa ser curioso mas tem que ser cauteloso tipo assim deixa eu ver o que é essa porra aí aí o cachorro vai lá olha só que esse cachorro que é curioso ele tem a sua ele tem que ter a sua atenção né por isso que eu falo que você tem que ser a melhor coisa do mundo pro seu cachorro porque esse cachorro tá ali olhando aí você tipo eu né Scully sai daí aí ela tá beleza não vou olhar mais deu ruim aqui ou então Scully que porra é essa aí ela já não sei deixa eu sair daí tá Scully Mars o Amor a Cristal um pouco mais difícil Cristal aí ela oi é comigo chamou ela tem o time dela mas os meus outros cães são mais rápidos na resposta tá você chama eles já olham mais rápidos tá então respondendo a pergunta da Letty eu né eu contei essa história eu rodei mas pra você entender que não é bom ter um cachorro 100% corajoso ou um cachorro que é não tem medo de nada não é bom não tá tá bom beleza deixa eu ver se rodou mais alguma coisa aqui ó ó aí a gente tá falando sobre medo meu hot foi atacado por um pastor alemão ele vai ter algum trauma sim cara a mesma coisa que se alguém te empurrar na piscina você tem por mais que você não tenha medo da água mas sempre que passar alguém próximo de você você vai falar será que essa pessoa vai me empurrar na piscina sempre vai ter algo gravado na cabeça desse cachorro sempre ah eu esqueci de falar uma outra coisa também muito importante sobre fogos galera fogos tem uma coisa que é muito importante fogos tem cheiro de pólvora e às vezes esse cheiro de pólvora chega antes do que o barulho seu cachorro já sabe que vai dar merda tá deixa eu ver mais aqui pergunta da Pat 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 pede passeio é bom fazer repetições das coisas que ele tem medo desse jeito eles aprendem eles perdem o medo tipo de água não depende tem um processo pra ser feito né tipo você vai ficar fazendo repetição você vai depende do cachorro você vai colocar ele no que a gente chama de flooding né que é como se você mergulhasse o cachorro dentro de um problema e ele tivesse que que resolver esse problema sozinho tá eu não trabalho com flooding eu não gosto de flooding eu acho que isso gera um trauma gigantesco no cachorro um pico de cortisol imenso a todo momento uma associação péssima a tudo que tem ligado aquilo eu não gosto nem um pouco de trabalhar com flooding tá muitos atestradores trabalham com flooding eu sou totalmente contra flooding eu gosto de passos a passos de piscina rasa até vai afundando e aí a gente vai sentindo e botando esse cachorro pra nadar dentro dessa piscina tá é assim que eu gosto de fazer não gosto de mergulhar cachorro em piscina que não tem saída né modo de dizer tá até se vocês se vocês pegarem talvez eu já tenha falado isso em algum lugar em algum momento eu fiz uma eu fiz uma lá no sítio a gente fez na hospedagem ao invés de fazer uma piscina né geralmente se você for olhar nas hospedagens elas tem piscinas né pros cães nadarem eu fiz um tanque no sítio que não é uma piscina ele é um tanque de água e ele é assim ó então eu tenho cachorros que entram aqui e a água fica na canela e eu tenho cachorros que entram aqui e a água fica no pescoço tá mas eles escolhem o momento que eles vão fazer e óbvio a gente vai potencializando quem tá afim tá mas nunca força até porque depende né se a gente vai ter um cachorro que vai viver na creche que vai morar na creche praticamente que vai visitar a creche todos os dias que vai visitar aquela hospedagem todos os dias que estará lá todos os dias aí a gente vai fazendo esse processo mas tipo pra que nem o meu caso a minha hospedagem é pra temporadas então geralmente o cachorro fica 10 dias fica 5 dias fica sei lá no final do ano fica bastante 15 20 dias no máximo não é 18 dias eu acho que eu que eu tenho um cachorro que fica mais tempo né agora nessa na temporada de natal e ano novo são 18 dias que vai ficar pô em 18 dias às vezes eu não consigo botar esse cachorro nadando tá eu precisaria de mais tempo então eu deixo ele muito à vontade se ele quer entrar ele entra se ele não quer entrar tá tudo bem também se ele quiser ir mais pra baixo ele vai se ele não quiser também tá tudo bem a gente a gente preza pela segurança sempre né eu prefiro sempre prevenir do que remediar tá bom beleza respondei mais uma aqui e finish o meu beagle já fica na área externa mas gosta de dormir dentro da casinha e fica sempre lá vai sentir acolhido 4 meses então são perguntas é um tipo de pergunta que é é difícil se ele gosta ó vamos lá mas aí a gente vai pegar alguns sinais tem 4 meses já gosta da casinha já dorme na casinha provavelmente sim lembra que eu falei sobre o local a zona de conforto do seu cão talvez seja ali a zona de conforto do seu cão como que você pode potencializar aí você vai usar esses as outras 3 dicas que eu dei gasto de energia ruído branco adaptivo você vai potencializar essa zona de conforto do seu cachorro tá bom? beleza? então gente é mais ou menos isso amanhã teremos a nossa última live tá? então eu conto com vocês amanhã vejo vocês amanhã amanhã eu vou estar respondendo perguntas também beleza? nos vemos amanhã e já deixa bem claro e super avisado no dia 25 das 9 da manhã às 10 da não das 9 às 19 durante 10 horas ficaram abertas as inscrições para o Manual do Cão Ideal com uma super oportunidade que eu vou abrir para vocês muito obrigado a todos vocês que ficaram aqui até agora espero que eu tenha ajudado vocês espero que eu tenha ensinado alguma coisa para vocês se eu falei alguma coisa para você até agora nesse momento que está aqui me assistindo que fez sentido chuva de corações para eu sair daqui molhado de amor beleza? senta o dedo aí no coração galera valeu muito obrigado a gente se vê se ouve e se fala a Let fazendo propaganda do curso vale a pena sejam todos muito bem-vindos será um prazer ter vocês como alunos tá? até agora nós somos amigos tá? do dia 25 para frente vocês são meus alunos aqueles que quiserem aqueles que não quiserem segue o jogo nada de errado com isso mas entenda que você vai continuar com o seu cachorro desse jeito aí tá bom? valeu gente um grande beijo a todos vocês obrigado chuva de coração para todos vocês aí também eu fui e aí e aí